Acredito que a parte mais importante de ato administrativo diz respeito à anulação e revogação do ato. Então, em primeiro lugar, meus amigos, o que significa anulação do ato administrativo? Anulação é a extinção, é a morte do ato administrativo por motivo de ilegalidade, um vício insanável, uma nulidade absoluta. E nós sabemos, quando falamos da anulação, que quem poderá realizar a declaração de ilegalidade deste ato ou é a própria administração pública ou o poder judiciário, quando provocado. Então, lembre-se, anulação é a extinção do ato administrativo por motivo de ilegalidade, que pode ser declarada tanto pela administração pública como pelo poder judiciário. Nós sabemos que aquele ato é ilegal, mas por causa da presunção de legitimidade e viracidade dos atos administrativos, enquanto não for declarado expressamente ilegal, ele vai existindo e vai surtindo malefícios, efeitos. Até que no futuro ele é declarado ilegal, ele é anulado. Todos os efeitos produzidos no passado também devem desaparecer. Então, nós sabemos que a anulação tem uma eficácia retroativa, produz efeitos ex tunque, t de tatu. Então, lembre-se, anulação é a extinção do ato administrativo por motivo de ilegalidade, que pode ser declarada tanto pela administração pública como pelo poder judiciário, produzindo uma eficácia retroativa, produzindo efeitos ex tunque, t de tatu. Então, vamos lá. Então, vamos lá.